Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1 ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos Salmos 132 e 133. Ora com esfortes e poderosas, para abrir portas e todos os seus caminhos, e assim, possamos encontrar as proteções divinas, que assim, sejas, amém. E sendo assim, seguimos. O que representa o Salmos 132? Vejamos. Conte com a força desse poderoso Salmo e aproxime-se de Deus. O Salmo 132 é indicado para manter o equilíbrio nas ações e nos sentimentos com o pensamento firme nas orações, conservando e preservando a fé e a certeza de que tudo passa. Por que a energia deste Salmo está na esperança de alcançar aquilo que sonhou? As pessoas também perguntam. Quem é o autor do Salmo 132? Resposta. No Salmo 132, o salmista Salomão, filho de Davi, oferece uma oração de consagração ao Senhor Deus. Provavelmente foi logo após a conclusão da obra de construção do templo. E assim, seguimos para leituras. Salmos 132. 1. 1. Lembra-te, Senhor, de Davi, e de todas as suas aflições. 2. Como jurou ao Senhor, e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo. 3. Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama. 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. 5. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. 6. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. 7. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. 8. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso tu e a arca da tua força. 9. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos. 10. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. 11. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela, e do fruto do teu ventre porém sobre o teu trono. 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. 13. Porque o Senhor escolheu a Sião, o desejou-a para a sua habitação, dizendo. 14. Este é o meu repouso para sempre, lá que habitarei, pois o desejei. 15. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, ou fartarei de pão os seus necessitados. 16. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. 17. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. 18. Vestirei os seus inimigos de vergonha, ou mais sobre ele florescerá a sua coroa. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 132. E seguimos para leituras dos Salmos 133. E o que representa o Salmo 133? Vejamos. O Salmo 133 fala da necessidade da união na igreja e em todo lugar. Esse Salmo é um dos menores, mais lidos e mais conhecidos da Bíblia. O salmista, fazendo uso de uma metáfora, evoca o orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. As pessoas também perguntam. O que significa orvalho de Hermon o Salmo 133? O terceiro versículo do Salmo 133 diz que a união é tão boa e suave como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Geograficamente, o Monte Hermon e os montes de Sião estão distantes, mas um gera umidade e orvalho para outro mesmo à distância, um é precioso para o outro, é essencial e gera vida. E assim, seguimos para leituras. Salmos 133 1. Ó! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. 3. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 132 e 133. Obrigado a todos que estiveram comigo neste momento. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. 12. 13. 15. 15. 16.